O Grupo Estética IN tem um principal objetivo a qualificação do profissional. Nós temos um comitê educacional bem diversificado, cirurgião plástica, dermatologista, fisioterapeuta, nutricionista, esteticista. E além do congresso de estética, de micro, de sírios, a gente tem também mais de 50 workshops gratuitos, que são ministrados pelas empresas. E isso é muito conhecimento e realmente o povo do Norte e do Nordeste estava precisando. Isso fez com que nós tivéssemos um crescimento de 40% em profissionais na nossa plenária em relação ao ano passado. Música A principal característica deste congresso foi que percebemos que os profissionais já entenderam a intenção do Grupo Estética IN. Nós viemos para ficar e viemos para trazer, assim, os melhores palestrantes do mundo. Feedback dos congressistas foi muito bacana. Todos falaram assim, Vânia, que bacana! Olha, vim num congresso que eu percebi que foi criado para nós. E é isso, criamos esse congresso para você. O que a gente vê dentro deste evento é que, de fato, que a gente traz a informação de conteúdo científico, técnico, com a expertise dos melhores profissionais do mundo. O que a gente vê dentro deste evento é que, de fato,